Eu fico assim imaginando uma pessoa em casa, sabendo que está com essa doença, esperando para fazer o tratamento. Isso é terrível. Se eu não tivesse tido esse acesso à justiça, ia ser muito difícil eu conseguir esse tratamento. É uma luta diária, é uma luta que não é fácil, é difícil, mas a gente tem vitórias. A Constituição garante a saúde plena para os seus cidadãos. Então nós temos de cumprir a Constituição. Em setembro de 2016, eu procurei uma clínica de reprodução, onde eu iria iniciar um tratamento para engravidar. E com os exames preventivos, foi diagnosticado que eu estava com câncer de útero. Eu estava sentindo dores no braço esquerdo e fui fazer exames de coração. E nesses exames, no Doppler da carótida, o rapaz viu que a carótida estava maravilhosa, só que a tireoide estava bem alterada. E aí ele sugeriu que eu procurasse alguém especializado. No ano de 1995, eu cheguei em casa assim, sem querer, passei a mão na minha mama, na mama direita. Aí até tinha um nodo, um nodo duro. Há 21 anos atrás, era assim, um pouco divulgado sobre o câncer de mama, essas coisas assim, né? Mas assim mesmo eu estranhei. Aí procurei o mastologista, ele também disse, é, no seu caso está bem suspeito. Vamos pedir uma, fazer logo uma punção. E aí foi feita a punção e descoberto que era um câncer de mama. O câncer é seguramente um dos problemas de saúde pública mais importantes que o Brasil atravessa e vai atravessar ao longo das próximas décadas. Com claramente uma tendência de crescimento no número de casos, muito além, provavelmente, da capacidade de organização dos sistemas de saúde. Há uma necessidade de um esforço muito grande para que o acesso seja assegurado em tempo para todos os pacientes. O diagnóstico em si, ele é sempre muito, muito problemático para o paciente. E não só para o paciente, como para a família. Então, toda vez que vai ser feito esse diagnóstico para o paciente, normalmente a gente já aciona toda a equipe multiprofissional de suporte, como o serviço social e principalmente a psicologia do hospital. Claro, a gente tem que ser franco com os pacientes e com a família, mas também a gente tem que dar todo o suporte. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa para o Bienio 2016-2017 é que o Brasil registre nos homens mais de 61 mil novos casos de câncer de próstata, 17 mil de traqueia, brônquios e pulmão e ainda 16 mil no cólon e reto. Nas mulheres, quase 58 mil novos casos de câncer de mama, 17 mil no cólon e reto e 16 mil no colo do útero. O diagnóstico de câncer vinha com uma elevada carga de uma doença muito maléfica, de um grau de preconceito muito grande da sociedade. Então, a inserção dessa pessoa na sociedade, a manutenção dela no mercado de trabalho, enfrentava muita dificuldade. A partir do momento que a pessoa estava doente, ela era alijada de todo um contexto social e mesmo de trabalho. O paciente oncológico, ele vai passar por um tratamento debilitante, ele vai precisar ser afastado do trabalho. Muitos deles não têm vínculo com a previdência, então as pessoas ficam totalmente desassistidas financeiramente. Isso complica não só a questão do tratamento, como também a aquisição de materiais, equipamentos, que às vezes na rede pública faltam um mês, e aí a gente precisa fazer toda uma conduta diferenciada com esses pacientes. Porque nessas horas não sofre só o paciente, não. A família sofre junto. É marido, é filho, é neto, tudo. Porque eles não querem que a gente esteja passando por aquilo. Depois da biópsia, foi indicado que por meio de segurança, até por uma questão da minha idade também, que fosse reforçado o tratamento com a quimioterapia e com a radioterapia. O plano de saúde, ele demorou em dar um retorno sobre a liberação dos dois procedimentos, e a recomendação médica era que a quimioterapia fosse realizada junto com a radioterapia, para potencializar um efeito do outro. E como houve essa demora, procurando o plano de saúde, hoje, eles informaram que eles só liberariam na radioterapia uma tecnologia que não era prevista no rol da ANS. O plano de saúde não quis autorizar o PET-CT. Segundo eles, é um exame moderno, e dizendo eles, meu plano é antigo, que eu já pago há 20 anos, e aí eles alegaram que na época não existia, então eu não estava coberto. Eu recorri ao judiciário para que o plano de saúde fosse forçado pelo judiciário a custear o tratamento da forma que estava indicada pelo médico. Depois de um julgamento em 2016, ministros da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça entenderam que os planos de saúde não podem restringir o tipo de tratamento que será usado pelo paciente. A decisão foi tomada em resposta ao recurso de uma operadora de planos de saúde que não autorizou o uso da tecnologia robótica para o tratamento de um paciente com câncer de próstata. O acórdão criou jurisprudência e serve como referência para que outros juízes e tribunais tomem decisões no mesmo sentido. A justiça é a última trincheira. Nós, antes de chegarmos à justiça, devemos tentar o acordo entre as partes, devemos argumentar administrativamente para solucionar sem precisar ir à justiça, mas não resolvendo através de acordo ou através de um requerimento administrativo onde se faça uma prova mais abrangente, é a justiça que vai dar a última palavra. Tive essa autorização imediata, né? E depois a gente já teve, nessa primeira ação, a gente já teve a audiência de conciliação e depois disso já foi julgado que realmente o plano tem que arcar com os custos do exame completo. Foi intimado o plano de saúde e logo que eles foram intimados, autorizaram para a clínica o procedimento. Teve o problema da cirurgia. Eles não estavam querendo autorizar a cirurgia de maneira alguma. Depois disso, veio o prosseguimento do tratamento. O plano, mais uma vez, não queria aprovar essa iodoradioterapia. Ele esbarra na burocracia, ele esbarra na defasagem dos hospitais, ele esbarra no atendimento pós-operatório que precisa ser feito para que essa cirurgia tenha eficácia. Então, nem sempre o reconhecimento da efetivação do direito por uma decisão judicial, ele encontra, no final das contas, a efetivação lá na ponta, que é o serviço público de saúde deficitário e absolutamente ainda deficiente no país como um todo. É um desrespeito com a cidadania. Agora, por outro lado, nós verificamos as dificuldades financeiras, as verbas, as poucas verbas para o sistema de saúde e isto é que causa a grande dificuldade. A gente tem uma baixa disponibilidade de equipe de recursos humanos, de recursos humanos mesmo, e tem esse contingente dessa reposição, dessa força de trabalho. Além de toda a questão dos insumos, de medicação, de limitação de exames, que dificulta também o acesso ampliado desses pacientes ao serviço. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A maneira que aconteceu, deles tentarem fazer ou pedir exclusão do plano, inclusão num novo plano, assim, uma pessoa que não tem, às vezes, uma presença de espírito, uma certa, uma sacada, se eu fizesse isso, ou seja, eu estaria totalmente a merce do acaso. Porque aí eu ia cancelar meu plano, eu ia abrir um novo plano, eu teria carência para cumprir, esse novo plano eu já ia aderir com uma doença pré-existente, ou seja, eles teriam tudo para negar qualquer coisa, aí que eu não ia conseguir nada. Eu vejo que a Justiça, ela tem ajudado e socorrido aqueles que têm procurado. Porém, existe um grande problema, que quando você fala de plano de saúde, de tratamento particular, o plano de saúde cumpre devido à decisão. Agora, na questão do cidadão que procura o tratamento na rede pública, a gente já não pode ser o mesmo, né? E as medicações de altíssimo custo, às vezes, também, o próprio SUS, dependendo do perfil do paciente, se for um perfil de um paciente muito idoso, que não atende aqueles critérios porque é uma medicação de alto custo, então, talvez, aquela parte financeira seja muito onerosa para o Estado e não traga tanto retorno. E, na verdade, essa avaliação é financeira, não é uma avaliação pessoal, né? e nem humana. Então, a justiça, nesse ponto, a justiça vem como um aliado fortíssimo com relação à garantia dessa assistência. Nós, hoje, temos um grande problema que é a judicialização da saúde, englobando todas essas ações que dizem respeito à aquisição de medicamentos, à autorização para intervenções cirúrgicas, para exames mais sofisticados, tudo isso termina desaguando na justiça. Por mais que o judiciário cumpra o seu papel, atenda os pedidos de urgência, apliquem a penalidade para que seja cumprida aquilo que foi definido pelo juiz, ainda acho que não tem sido o suficiente para coibir esse tipo de ação dos planos de saúde. Muitas dessas pessoas que tiveram um diagnóstico e, consequentemente, um tratamento decorrente, por exemplo, de medicina experimental, tiveram muita dificuldade de acesso e é um medicamento muito caro. Então, foi justamente pelas decisões do Poder Judiciário que acabaram sendo incluídas nas listas do rol de procedimentos e de medicamentos do SUS, da própria imposição pela Agência Nacional de Saúde às operadoras de plano de saúde para essa cobertura. O rol de procedimentos em saúde é a lista de procedimentos, exames e tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde. No site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, é possível ter acesso a esse rol. Na lista, já aparece, inclusive, medicamento oral para tratamento de câncer em casa. Depois, com sete anos, na minha tomografia apareceu uma lesão, uma mancha muito pequena. Então, fiz a cirurgia de pulmão. Nessa época, a minha oncologista achou melhor eu aposentar. Quem já era o segundo câncer de pulmão, ela disse, não, é melhor aposentar porque vai viver sua vida, vai curtir seus filhos, vai passear. Então, eu achei melhor fazer o que ela estava dizendo. Todas as vezes que a pessoa tem dificuldades financeiras para o tratamento, lógico que existe um agravamento da situação. Uma pessoa que está com uma doença muito grave e não tem condições de tratar, de comprar os remédios, naturalmente que é uma pessoa que está à margem de qualquer perspectiva de cura ou mesmo de vida. De forma que este benefício legal de ordem financeira, ele é importante para que as pessoas tenham pelo menos este alento. As famílias, elas sofrem economicamente quando tem um familiar com câncer. Seja porque suas despesas diárias aumentam com o cuidado desse paciente, seja porque a capacidade produtiva diminui e muitas vezes um provedor de renda deixa de poder fazer isso. Então, o Estado se organizou no sentido de permitir alguns benefícios sociais que mitigam esses danos. As pessoas com câncer conquistaram uma série de direitos ao longo dos anos. Alguns em níveis nacionais, como o saque de FGTS, PIS, PASEP e outros direitos apenas em alguns estados. Entre eles, as isenções de impostos como IPVA, IPI, ICMS e IPTU. O STJ tem jurisprudência firmada em recurso repetitivo no sentido de que o paciente oncológico faz jus à isenção do imposto de renda. A doença está listada no artigo 6º da Lei nº 7.713, de 1988. Garantir esses direitos sociais para esse paciente oncológico é garantir o próprio tratamento dele. Porque sem essas garantias, realmente, ele não vai conseguir acessar as medicações, ele não vai conseguir vir para as consultas, para os exames. Então, é viabilizar, realmente, o acesso à saúde dele. O objetivo principal, penso eu, que seja minimizar a dor de uma doença que é devastadora. Não só do ponto de vista pessoal, físico, mas também psicológico, emocional, familiar, social. Então, todos os benefícios que hoje vêm reconhecidos legislativamente, decorrem de mais de uma década de decisões judiciais que visam, justamente, de uma forma muito efetiva, garantir cidadania àquelas pessoas que sofrem desse mal. Hoje, a gente vive uma realidade muito dura dentro dos pacientes oncológicos de longas filas de espera. E muitos desses pacientes têm possibilidade terapêutica, mas como é uma fila demorada, alguns desses pacientes, quando vão ter acesso à saúde, eles já não têm mais possibilidade terapêutica. E alguns até morrem esperando o tratamento. De um lado, nós temos a discussão de em que medida um juiz pode avaliar se aquele tratamento ou se aquele procedimento cirúrgico ou se aquele medicamento quimioterápico deveria ser aplicado. Do outro lado, nós temos o paciente que está fragilizado, que precisa de um atendimento, muitas vezes, emergencial. Então, essa dicotomia entre aquilo que é médico e aquilo que é jurídico tem sido enfrentada muito largamente, especialmente pelo Superior Tribunal de Justiça, quem é quem compete em última análise à efetivação das leis federais. A gente está buscando um direito que é nosso. Eu não estou pedindo favor para ninguém. Eu paguei um plano e eu não usava. Eu sempre paguei a minha vida inteira esse plano porque eu queria, no momento que eu precisasse, ele estava lá. Em diversos julgamentos, o STJ entendeu ser solidária a responsabilidade dos entes federativos em relação ao dever de fornecer medicamentos aos usuários do SUS. Em um dos casos, o processo tratava do fornecimento de um suplemento nutricional para um grupo de portadores de câncer em tratamento domiciliar por no mínimo seis meses. A condenação recaiu sobre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Ceará. todas as três esferas de Estado são responsáveis por fornecer a medicação a quem precisa desta medicação. Então, entanto faz entrar contra a Prefeitura, contra o Estado, contra a União, nós damos ganho de causa e o processo vai ser julgado desta forma. Porque, em última instância, estes recursos endereçados à aquisição deste medicamento vêm da União, mas isso deve ser repassado ao Estado que repassa às Prefeituras. Essa rede de hospitais habilitados que tanto administram estes medicamentos para os usuários durante o seu tratamento como fornecem àqueles que são de uso domiciliar para a pessoa realizar o seu tratamento. Então, os hospitais habilitados têm esse papel de ser o ponto de acesso a esses tratamentos. Tem que correr atrás, tem que botar a boca no trombone, porque não é fácil. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A Cidadania. É um desânimo total porque primeiro você descobre uma doença que é uma doença que está sempre associada ao fator morte. Apesar de eu ter 50 anos, mas eu tenho uma filha de 3 anos e uma filha de 11 meses e eu quero ver minhas filhas crescerem. Agora que virou uma necessidade de vida ou morte e você vai precisar do plano e começa a te negar você fica numa impotência muito grande. Eu digo que você fica meio que em órbita porque você já tem um problema desse uma dúvida quanto à sua cura na dúvida se você vai viver se você vai ser curado se você vai sofrer mais do que você já está sofrendo tanto psicologicamente quanto fisicamente por conta do tratamento em si e você ser tratado como pelo plano de saúde como um número e não como um cidadão e não como uma pessoa você se sente realmente indefeso. Não deveria ser assim né eu acho que as empresas teriam que respeitar mais as pessoas né que são as pessoas que as mantêm que é o cliente. O STJ garantiu o pagamento de indenização por dano moral a um segurado que teve o tratamento de câncer recusado pelo plano de saúde a terceira turma atendeu o recurso do paciente aplicando a teoria do dano moral presumido que dispensa a demonstração de ocorrência do dano para os ministros a injusta recusa de cobertura agrava a situação de aflição psicológica do segurado. A tecnologia médica ela não vem acompanhada do custo pelo estado e da efetivação desses direitos então hoje no Brasil o que se discute não é mais o direito à saúde mas a efetivação do direito à saúde nesse contexto a efetivação do direito à saúde pelo estado brasileiro passa muito pela efetivação dele no processo judicial lamentavelmente acho que o papel principal do poder judiciário é evitar o abuso muitas vezes o médico prescreve um remédio prescreve um medicamento que não está na lista do SUS e a magistratura se vê na contingência de definir o pedido para um medicamento um medicamento que é extremamente caro muitas vezes eu tenho medicamentos que tem o mesmo princípio ativo o mesmo resultado mas de laboratórios diferentes com nomes diferentes o juiz não pode saber porque ele não é técnico nisto por isso nós temos de nos valer de uma perícia médica para verificar se aquele medicamento é um medicamento que já conste com outro nome dentro da lista que está no INSS de um lado tem um paciente ansiando por algum tipo de tratamento do outro tem a não cobertura pelo plano de saúde a não cobertura pelo atendimento do sistema único porque ainda não se reconhece aquele tratamento como eficaz então quando vem ao judiciário o judiciário fica encarregado de analisar uma situação que é absolutamente médica não é uma situação jurídica eu trabalho um trabalho voluntário a gente vê as vezes pessoas que tem coisas que elas não sabem e aí a gente que já está mais poder tudo fala ainda precisa mais divulgação mais divulgação correr mais atrás é muito é muito caso é muita gente sem tratamento a maior parte da sociedade que é leiga que desconhece ou que tem medo do judiciário que acham que a justiça não vai socorrer a eles porque são a parte mais frágil da sociedade e precisa ser divulgado precisa haver grupos que divulguem nos hospitais os direitos até mesmo porque existe uma grande parcela da população que tem plano de saúde mas que não tem o conhecimento de como usar e da melhor forma de usar de fazer valer o seu direito as pessoas acham que a empresa é muito mais poderosa do que um cidadão quando busca o seu direito então muitas pessoas às vezes deixam de correr atrás dos seus direitos eu acho que por ignorância diagnóstico precoce é essencial infelizmente câncer câncer é uma doença que poucas das suas variantes dão essa possibilidade para as pessoas e para o sistema de saúde então são aquelas situações em que exames periódicos de saúde podem surpreender alterações pré-malignas ou cânceres iniciais e que com isso o seu tratamento resulte nessa maior chance e sucesso essa informação ela é primordial para o tratamento as pessoas ficam com muitos mitos do que pode do que não pode comer do que eles podem ou não podem fazer no seu dia a dia e a gente sempre orienta no próprio acolhimento é que os pacientes anotem essas dúvidas esses questionamentos e perguntem tudo para o médico ou para a equipe de saúde responsável para que esses mitos eles sejam desfeitos para que ele possa ter qualidade de vida nesse tratamento eu em momento nenhum eu entrei em pano desespero eu nunca chorei desde o momento que o médico olhou minha biófice e falou o que que era eu tenho um astral muito bom eu sou de todos os sábados se tiver um forrozinho ali eu saio mas meu marido para dançar já tem que viver o dia de hoje porque o da manhã a gente Deus pertence é um lema que eu tenho que eu sempre falo quando eu dou meus depoimentos por aí é lutar sempre desistir nunca G1 O Plum G2 Cgov G1 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 Legenda Adriana Zanotto